O LEV é um dispositivo de leitura de conteúdo digital com diferencial especial. Ele é o único que já vem com uma sala de bateria. Às vezes as prateleiras lá estão vazias. Então o LEV vai ser lançado em duas versões. A versão de entrada e a versão do LEV com luz. Com o objetivo de trazer e proporcionar a melhor experiência de leitura para o nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto